Esta saída de pista aconteceu na tarde de ontem na rodovia que liga Itapejara do Oeste e Pato Branco. A carreta, que estava carregada com farelo de soja, seguia sentido Itapejara quando o condutor percebeu que o veículo apresentou problemas mecânicos e, para evitar um acidente com maior gravidade, jogou a carreta, que não chegou a tombar para fora da pista. O acidente foi a poucos metros da ponte do Rio Vitorino, entre as comunidades de Cochilha Rica e Ipiranga. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para auxiliar no controle do trânsito, o qual precisou ser bloqueado para que as equipes com caminhão guincho pudessem fazer a retirada da carreta.